Música Fala galera, vamos fazer um videozinho desse carro aqui ó Isso daqui é um Renault Captur Que é um Renault Captur diferente, é um Renault mais chique vamos dizer assim É um ar condicionado digital, tudo funcionando 100%, inclusive o ar condicionado Nesse modelo aqui do ar digital ele mostra o ar condicionado na tela A indicação de porta aberta Esse carro aqui ele já vem com a câmera de réu original Então mantém a câmera de réu original funcionando E também ele tem o sensor de estacionamento original que também continua funcionando A câmera aqui fica dinâmica Esse é um, se não me engano, não é um Sense Eu não sei qual que é a versão dessa Captur aqui Mas é bem legal, ela é mais elaborada que as outras A gente normalmente faz as PCD Essa daqui já é um pouco mais equipada Ela já tem rede canto direitinho Então obviamente que você vai ter algumas funcionalidades a mais que as outras No modelo com ar digital analógico Não tem essa questão da linha dinâmica, ar condicionado, nada nesse sentido Deve falar em ar condicionado, deixa eu ligar o bichinho aqui Tá? Tá meio abafado aqui dentro E aqui nós fizemos a instalação de uma Icon Atom Proton Que é uma octa-core com 3GB de RAM, 32GB de memória interna Central 100% plug and play Não perde absolutamente nada do carro Comando de volante funcionando Câmera de réu original Ar condicionado na tela Tudo funcionando 100% Tá? Lembrando que aqui a gente está falando de uma central com sistema Android Essas novas já estão vindo com Android 11 E pra quem fez a compra da central com Android 10 Tá? Na segunda quinzena de maio A Icon vai lançar a atualização pra Proton Tá? De 10 pra 11 Da Atom comum ainda não saiu a atualização Beleza? Só pra vocês ficarem informados aí Tudo isso sem cortar fio Sem fazer nenhuma adaptação Centralzinha completa Com dois anos de garantia Diferentemente ali, ó O cliente comprou Essa T-Cross Tá aqui na frente ali, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá? Ele comprou na Santifigênia 90 dias de garantia Economizou 240 reais Com relação ao nosso preço Não sei até onde vale a pena Mas aí cada um tem que saber Onde seu calo aperta Porque se eu postar isso na internet O pessoal vai falar É, mas O país tá em crise A gente tem que procurar Economizar Cara, eu até entendo isso Mas no país em crise Num feriado As estradas Não ficam lotadas Como ficam Os hotéis Não ficam lotados Como ficam E ainda mais Com o país em crise Com gasolina 8 reais Enfim Existe a crise Existe dificuldade Pra todo mundo, gente Pra gente também tem Não pensa que eu tô fazendo Um comentário aqui Preconceituoso Nada nesse sentido Mas tem certas economias Que lá na frente Você acaba gastando Muito mais E eu não sei até que ponto Vale a pena Mas aquilo que eu falei Cada um sabe Onde seu calo aperta Beleza? Aqui a gente tem Rádio AMFM O Bluetooth Onde você pode fazer E receber ligações Sem a necessidade De pegar no smartphone Você consegue baixar A agenda de telefone Direto na tela da central Inclusive se você baixar Você consegue fazer ligações Sem nem encostar Só através do Adam Voice Então você vai lá Ligar para Alberto Ele vai e faz a ligação Tá? Consegue reproduzir Arquivos de áudio E música Via Bluetooth Só colocar pra tocar E aí você consegue Reproduzir tudo direto Nos alto-falantes do carro Tá ok? Navegador Ela vem com o GPS offline Que é o iGo E o Google Maps E o Waze Pra navegação online Tá? Reprodutor de música Vídeo Spotify Ela vem com vários Aplicativos já instalados Tá? Nesse caso aqui Ele tem algumas informações De computador de bordo Na tela da central Ó Por isso que eu falo Que é diferente a Icon Galera Se colocar um Pioneer aqui Você não tem nada disso Nada do original Tá? Então é realmente É outro nível de equipamento Tá? Nós tivemos o caso De um cliente Que veio aqui hoje Com o Inca Black Que ele infelizmente Só conheceu a gente Depois que ele instalou A central cheia de problemas O pessoal da loja Vendeu a central Mais cara Que é a nossa 4G da Icon E ainda falou Que o cambus Era opcional Que não vinha na central Enfim Umas coisas meio Absurdas Mas tudo bem Cada um Cada um Beleza? Eu tenho que falar aqui Do meu produto O produto de terceiros É de terceiros Aqui a gente tem o cardápio De apps Lembrando Comprou a central Android Primeira coisa Que você vai fazer Você vai configurar Sua Play Store Configurou sua Play Store Ela vai automaticamente Permitir que você Atualize os aplicativos Já existentes Na central E que ao mesmo tempo Você baixe Novos aplicativos Tá ok? Então é muito importante Que você configure O seu Gmail Não coloque o Gmail Pessoal Porque a gente tem Muita informação pessoal Hoje no Gmail No Google Se você colocar o pessoal Terceiros podem ter acesso Podem trazer problema Coloca um Gmail Cria um Gmail Específico pro carro E atualize Sua central Uma vez por mês Pra evitar Que os aplicativos Comecem a travar Comece A falhar No seu uso Porque aí você vai achar Que é problema Da central Quando na verdade É só problema De atualização Do mesmo Beleza? Então tá aqui Centralzinha instalada Ela já vem Com Waze TV online Tudo pronto Pra você poder utilizar Só lembrando À medida que você vai Entrando em cada aplicativo Você vai configurando Ele certinho Pra você poder usar Tudo tranquilo Então vou configurar Aqui já o Waze Só pra vocês verem Como é rapidinho E depois Que você configura É muito importante Que você Atualize os aplicativos Pra funcionar Tudo direitinho Aqui ele já vai Aparecer o mapa E você consegue Usar ele Normalmente Tá aí Já o mapa Aparecendo Beleza? Lembrando que A Icon Você tem O Adam Voice Que é o comando de voz Abrir rádio Fechar rádio Abrir YouTube Fechar YouTube Então você consegue Controlar várias funções Da central Só pelo comando de voz E ela também Tem aqui o CarLink Que é o Apple CarPlay E o Android Auto Lembrando Apple CarPlay Com fio e sem fio E Android Auto Com fio Tá bom? Então tá aí ó Centralzinha instalada Pronta pra uso Qualquer dúvida É só entrar em contato A gente tem Tanto pro ar analógico Quanto pro ar digital Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Beleza? Tá? Nosso WhatsApp 011-947009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Tá bom? Então tá feito aí galera Qualquer dúvida É só chamar Tá bom? Valeu Obrigado